Música Nós estamos aqui, somos do canil do primeiro batalhão de operações especiais. Hoje o canil tem 32 cães de raças entre o Rottweiler, o pastor alemão, o pastor belga de Malinois, o pastor branco suíço e o australian, o kettle dog. Cães que se dividem nas modalidades de faro de drogas, explosivo, patrulhamento. Música Como é um canil de 50 anos e a gente tinha inicialmente um padrão de apenas o policiamento ostensivo e o policiamento em estádios de futebol, isso a gente se deu conta que era muito repressivo. Então a gente teve a preocupação de ir melhorando cada vez mais as técnicas, as doutrinas, para socializar cada vez mais o cão. Música Eles são treinados para que fiquem na rua, pronto para intervir, para fazer um faro, uma abordagem, uma simples abordagem policial, mas também receber uma criança, receber um idoso, uma pessoa adulta que gosta muito de cão e a gente permite, e é possível, o cão vir, interagir, a gente deixa tocar nos cães, abraçar, as pessoas tiram fotos. Nós fizemos também muitas demonstrações em escolas, eventos sociais, então a gente se deu conta que a pessoa chega, chega, aproxima e aquilo foi fazendo muito bem para o cão. Então o cão se tornar cada vez mais sociável, isso parte justamente do treinamento diário, que consiste, principalmente, no vínculo de amizade do condutor, do treinador, do policial com o seu cão. Com uma situação, digamos assim, de um policiamento específico para presídios, a gente faz uma média de um cão para cada cinco homens. A gente tem formações, a gente faz uma formação, uma linha com cinco a dez cães para fazer uma contenção, assim, de uma revista em presídio até mesmo uma rebelião. Então, para isso, ele é muito eficaz. Cria linhas, formações com cães, ou às vezes até mesmo entre colegas com escudos, né, de proteção, e o cão serve para isso. Ele realmente potencializa a tropa. Legenda Adriana Zanotto